Olá pessoal, bom dia! Hoje estou aqui para mostrar um pouquinho da produção dos meus pudins para vocês. Gente, no começo do vídeo estou eu fazendo a cauda. Aí eu já estava quebrando os ovos, eu gosto de colocar uma peneirinha e um bolzinho para peneirar os ovos. Gente, a cauda já tinha esfriado, então eu já fui colocando ela nas forminhas. Minha mãe me ajudou nessa parte. Na hora de colocar água na cauda, que ela tem medo, eu me queimar. Enquanto eu estava preenchendo as forminhas, os ovos já estavam peneirados, então eu coloquei eles no bol da batedeira. Fui adicionando as caixas de leite condensado com os ovos já na batedeira. Ali no cantinho, tem uma mãozinha mágica me ajudando a espremer as caixas de leite condensado, que é minha mãe. Ovos e leite condensados, ok. Agora eu vou fechar a batedeira para começar a bater e adicionar o leite para deixar todo mundo junto. A batedeira tem que estar na velocidade 1. Terminando de bater, já passei o líquido para o recipiente com bico para facilitar na hora de colocar nas forminhas. Mãozinha mágica novamente entrando em ação. E agora, como não passa de mágica, um pudim feito. Vou desenformar para vocês verem essa belezura e gostosura. Pudim desenformado com sucesso, agora eu irei provar para vocês. Essa é a hora mais gostosa do dia, sem dúvidas. Gente, é tão cremoso que derrete. Se eu fosse você, eu não perdi essa gostosura, viu? Vem lá comprar o seu, tá esperando o quê? Daqui a pouco acaba, viu? Boca Doce por Maria Letícia. Boca Doce por Maria Letícia.